Quem passa pela avenida Marechal Castelo Branco já percebeu a diferença. A implantação de semáforos começou há menos de uma semana e até o final deste mês, a S-Trans vai implantar mais nove. A mudança foi o resultado de estudos sobre a circulação de veículos na região. Em determinados horários do dia, era praticamente impossível cruzar a avenida. Então esse semáforo está funcionando para os pedestres, com passagem com segurança, e para o controle de tráfego também, dando a oportunidade dos veículos que vêm no centro, poder fazer a manobra à esquerda nesse ponto aqui, que é um ponto crítico. Novos semáforos vão ser instalados nas avenidas Miguel Rosa, João Isidoro França, Barão de Castelo Branco, Barão de Gurgueia. Até o final do ano, 29 semáforos devem ser instalados. Nós estamos agora, até o final de junho, implantando um semáforo como teste solar. Então ele vai ser implantado ali na avenida Ininga, com o Dom Severino. É um semáforo que vai funcionar através de baterias, captação de energia solar, vai proporcionar um funcionamento mesmo com a falta de energia. Então a partir desses 30 dias de experiência, nós vamos expandir para os principais pontos da cidade, a fim de que não haja os apagões nos semáforos, que é um transtorno também para a cidade e uma causa de acidentes também.